Anunciados os ministros da nova equipe econômica do governo, Joaquim Levy vai assumir o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa o planejamento. Alexandre Tombini permanece no comando do Banco Central. E veja também, começa a Conferência Nacional de Economia Solidária, que até domingo vai discutir a produção coletiva aliada à sustentabilidade. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Carteiras de trabalho informatizadas vão ser emitidas em todo o país a partir de janeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa daqui a pouco aqui em Brasília a terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. A meta é traçar um plano que promova o direito de produzir e viver de modo sustentável. A repórter Priscila Machado está lá e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. A conferência deve começar em instantes e vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Aqui neste encontro, até domingo, representantes de todo o país vão fazer um balanço e também divulgar iniciativas bem-sucedidas da economia solidária. São iniciativas da economia solidária, por exemplo, cooperativas, associações, clubes de troca e que propõem uma maneira mais justa de produção, comércio também mais justo. As mulheres representam mais da metade do público aqui da conferência. Veja agora o papel da mulher na economia solidária. Bonecas, camisetas, pano de prato, bombons. Tudo aqui é feito pelas 21 mulheres que participam da cooperativa Coparte, na cidade ocidental em Goiás. O grupo existe há 10 anos. Dona Nilva conta que tudo começou de maneira improvisada, quando ela se aposentou, mas não queria deixar de trabalhar. A gente começou, inclusive, a fazer fuxico, nem máquina tinha de costura, foi uma máquina emprestada que arrumamos, porque aí vendia, foi a partir daí. O que a gente fazia era para comprar outras coisas, que o pessoal, na maioria, não tem dinheiro. Hoje, elas vendem uniformes até para a prefeitura da cidade e têm planos de continuar crescendo. Na minha visão, é gerando emprego, muito emprego e renda. Isso era o objetivo da cooperativa, é gerar emprego e renda. Eu vejo isso aqui uma grande fábrica futuramente, um futuro bem próximo. A Coparte é um exemplo da chamada economia solidária, uma atividade que tem crescido no Brasil e que defende a produção coletiva e sustentável. Antes de dar início à terceira conferência nacional de economia solidária, o encontro tratou da participação das mulheres no setor. Elas já representam mais de 40% da produção realizada pela economia solidária, mas ainda enfrentam situação desigual com os homens. Nós temos muitos empreendimentos só de mulheres, que eu entendo, eu lamento, mas que eu entendo. Nós precisamos criar total igualdade entre os gêneros dentro da economia solidária, para que as mulheres não se sintam mais necessitadas a se segregar. As mulheres estão no empreendedorismo, que as mulheres são capazes de gerir e dirigir os seus próprios negócios, as próprias empresas. E romper com isso a histórica e patriarcal divisão sexual do trabalho, chamando os homens para dividir a jornada de dentro de casa. A Conferência Nacional de Economia Solidária vai até domingo. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo. Foram anunciados hoje os nomes dos futuros ministros da nova equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. Os ministros indicados afirmaram que, à frente da pasta, vão buscar o equilíbrio econômico, dando continuidade às políticas sociais. Joaquim Levi vai ser o futuro ministro da Fazenda no lugar de Guido Mântega. Há outra mudança no Ministério do Planejamento. Nelson Barbosa vai substituir Miriam Bilchior. Para o Banco Central, Alexandre Tombini foi convidado a permanecer no cargo. A nova equipe econômica garantiu que vai manter o equilíbrio econômico, dando continuidade às políticas sociais. O equilíbrio da economia é feito para garantir que a gente possa continuar com o avanço social que a gente alcançou. Então, o nosso objetivo é exatamente esse. E eu acho que as escolhas serão feitas de tal maneira que os agentes econômicos, os trabalhadores, as famílias, possam decidir com confiança e tranquilidade, sabendo que o governo opera dentro dos recursos que lhes são confiados. E fazendo as escolhas, as eleições fundamentais para que a gente tenha continuado avanço social, para que as pessoas continuem se educando, para que as pessoas tenham um melhor padrão de vida, estejam escolhendo e aproveitando oportunidades. O futuro ministro da Fazenda apresentou as novas metas de superávit primário, que é a economia que o país faz para o pagamento dos juros da dívida. Em 2015, a melhora do superávit primário alcançável não deve nos permitir chegar ao valor acima. E, portanto, deve-se trabalhar com a meta de superávit para o setor público não financeiro consolidado de 1,2% do PIB. A meta de superávit primário para 2016 e 2017 não será menor do que 2% do PIB. O novo ministro indicado para a pasta do planejamento defendeu a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Diante de todos os desafios, o maior dele é contribuir com os demais ministros para a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. Esse é o objetivo principal da política econômica e é com essa motivação que conduzirei o trabalho no Ministério do Planejamento. E Alexandre Tombini adiantou que a frente do Banco Central vai manter a inflação sob controle. O Banco Central tem sinalizado que não será complacente com a inflação, de modo a garantir um cenário de convergência da inflação para o centro da meta de 4,5% ao ano, no horizonte relevante para a política monetária. Guido Mantega e Miriam Belchior continuam à frente dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Só vão ser trocados quando a transição estiver concluída e as novas equipes definidas. Acompanhe agora o perfil dos futuros ministros da equipe econômica do governo. Joaquim Levi, que vai assumir o Ministério da Fazenda, é formado em Engenharia Naval com mestrado em Economia. Esteve à frente da Secretaria do Tesouro Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, foi secretário da Fazenda do estado do Rio de Janeiro no governo de Sérgio Cabral. Nelson Barbosa, indicado para o Ministério do Planejamento, tem pós-graduação em Economia. De 2011 a 2013, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Já exerceu diversos cargos na administração federal, como de secretário de acompanhamento econômico entre 2007 e 2008 e secretário de Política Econômica entre 2008 e 2010, ambos no Ministério da Fazenda. Alexandre Tombini é presidente do Banco Central desde 2011. Ele ingressou na instituição em 1998 por meio de concurso público. Desde então, já passou por diversos cargos, como a diretoria de assuntos internacionais e a de normas e organização do sistema financeiro. Entre 2001 e 2005, afastou-se do Banco Central para trabalhar no escritório da representação do Brasil no Fundo Monetário Internacional. O acesso à água de boa qualidade foi tema de um encontro aqui em Brasília. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Azevedo. Até 2016, o programa Água Doce vai atender meio milhão de pessoas no semiárido brasileiro. Sobre esse assunto eu converso agora com o coordenador do programa, Renato Ferreira. Coordenador, durante o encontro que aconteceu essa semana foi definido um cronograma de obras, não é isso? Que obras são essas? Boa noite. Boa noite. O programa Água Doce é um programa que está no âmbito do Brasil Sem Miséria e no programa Água para Todos, do governo federal. E ele prevê o aproveitamento das águas subterrâneas do semiárido brasileiro. Ele tem âmbito nacional, mas com foco no semiárido, simplesmente porque a maioria dos poços do semiárido apresentam águas salobras e salinas. Então, 70% dos poços apresentam águas salobras e salinas. Então, quando a população não tem mais acesso aos açudes ou aos barreiros, ou mesmo quando tem com água contaminada, e vai buscar água dos poços, também acaba tendo problemas de saúde por conta da salinidade dessa água e da composição química dessa água dos poços, que às vezes tem muito cálcio, muito ferro, muito magnésio, e aí gera os problemas de pressão alta, cálculos renais, vários problemas de saúde. Então, já há alguns anos, vem se implantando sistemas de salinização, que faz uma filtragem molecular da água, que é para um sistema de osmose inversa. Então, o programa entrou em escala a partir do Plano Brasil Sem Miséria, e com isso nós estamos com o desafio de implantar, até 2016, 1.200 sistemas, o que vai beneficiar em torno de 500 mil pessoas no semiárido, com água de qualidade. Mas como é que funciona esse sistema? E a Embrapa também está envolvida, por quê? Bom, a Embrapa tem um trabalho muito interessante, que nos auxilia, enquanto Ministério do Meio Ambiente, que coordena esse programa, no melhor destino, o destino mais adequado em relação ao efluente do desalinizador. Porque, vamos dizer assim, que de mil litros que passam no desalinizador, 500 é filtrado, só que os sais dessa parte carrenham para a segunda parte, e geram um efluente mais salino. E isso era lançado no meio ambiente sem cuidado nenhum. Então, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia de aproveitamento produtivo desse efluente salino, com a criação de peixes, e como a água do tanque do peixe precisa ser renovada, e é rica em nutrientes, isso irriga, assim, uma planta, que é uma, a triplex, que é uma planta, que é uma erva sal, que se pode produzir o feno, com alto teor proteico, para a alimentação de caprinos e ovinos. E assim se fecha um ciclo, né, com segurança hídrica, aumento de segurança alimentar, e também um certo aumento de renda para essas comunidades, onde nós venhamos a ter postos de maior vazão. E cada sistema demora a ser implantado, é rápido, e outra coisa, o sistema, ele faz parte de um grande programa, que é o Programa Água para Todos, não é isso? Exato. É uma tecnologia, é uma iniciativa que compõe e complementa outros programas, como o das cisternas, sistemas coletivos e adutoras. Nosso foco é o aproveitamento das águas subterrâneas com esses sistemas de salinização. Então, o programa, nós temos convênio com nove estados, né, e cada estado está desenvolvendo os trabalhos de diagnóstico e dos projetos executivos em cada comunidade. Perfeito, coordenador, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que, neste momento, atualmente, estão sendo investidos 210 milhões de reais no programa. O descarte correto de lâmpadas queimadas ajuda a preservar o meio ambiente. Um acordo assinado hoje entre o Ministério do Meio Ambiente e representantes da indústria e do comércio de lâmpadas é mais um passo para implantar o sistema de logística reversa no setor. O processo de logística reversa é quando um produto descartado pelo consumidor retorna aos fabricantes que dão um destino correto para os produtos. A iniciativa está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010. Redações e artigos científicos que incentivem a igualdade entre homens e mulheres podem ser premiados. As inscrições podem ser feitas até amanhã pela internet no endereço igualdadedegênero.cnpq.br. Os vencedores do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero vão receber equipamentos de informática e bolsas de iniciação científica, mestrado e também de doutorado. Quase 4 bilhões de reais foram investidos em ações de combate às drogas, como o programa Crack é Possível Vencer. Hoje, durante um congresso internacional de prevenção ao uso de drogas, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que é preciso continuar investindo no setor. O combate às drogas tem vários inimigos, não dá para eleger um. Eu acho que nós temos a questão do crime organizado, que é evidentemente uma força motriz do tráfico de drogas. Temos a falta de percepção do melhor tratamento que deve ser dado ao usuário. Ainda há muito preconceito em relação ao usuário. Muitas vezes se quer sanções penais ao usuário, quando, na verdade, ele é um dependente químico. E como dependente químico, tem que ser tratado, tem que ter políticas de reinserção social. E temos também uma profunda falta de políticas globais de prevenção. Então, eu acho que todos esses fatores geram a situação que nós temos que enfrentar. E é nisso que há uma firme disposição do governo federal de, cada vez mais, investir nisso, investir recursos financeiros, investir recursos humanos e políticas, para que nós possamos enfrentar satisfatoriamente o problema. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura da Conferência Nacional de Economia Solidária aqui em Brasília e defendeu a continuidade das políticas de incentivo à economia solidária. Nós vamos fortalecer ainda mais os empreendimentos solidários em todo o país. Nós vamos aprimorar os mecanismos de oferta de crédito para os empreendimentos solidários. E vamos dar novos passos na regulação da economia solidária, garantindo a ela maior estabilidade e mais sustentabilidade. Nós vamos também avançar na assistência técnica, no treinamento, na qualificação para gestão, que é muito importante. Economia solidária não é igual à economia sem gestão, pelo contrário. Economia solidária é a economia que vai mostrar sempre que é capaz da melhor gestão compartilhada possível. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes no último domingo já podem consultar os gabaritos das provas. Cerca de 397 mil alunos fizeram o exame que avalia a qualidade dos cursos superiores no Brasil. No próximo sábado, termina o prazo para a resposta eletrônica ao questionário do Enad. O estudante que não responder estará em situação irregular e pode ser impedido de colar grau e também de receber o diploma, mesmo que tenha prestado o exame. O preenchimento obrigatório também deve ser feito pela internet, no site do Ministério da Educação. Mais segurança e agilidade na hora de emitir a carteira de trabalho. Hoje, aqui em Brasília, entrou em operação um sistema digital de emissão do documento. Uma tecnologia já presente em outras quatro cidades. Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. A expectativa é que, a partir de janeiro, todas as capitais já passem a contar com esse serviço. Com o novo sistema, a carteira continua sendo de papel, mas as informações do trabalhador ficam guardadas em um sistema eletrônico. Assim, não é necessário levar foto ou cópias de documentos aos postos de emissão da carteira de trabalho. Tudo é feito na hora e de graça. A impressão digital do trabalhador também é registrada no sistema. O ministro do Trabalho ressaltou que a iniciativa deu mais agilidade à emissão da carteira. Muda radicalmente a vida dos trabalhadores. Eles hoje precisam ir para uma fila, ficam às vezes durante a noite toda na fila e não conseguem ainda o atendimento. Hoje ele faz o agendamento eletrônico, marca a hora e na hora que marcou ele vai lá buscar ou requerer o seguro-desemprego. Ou no caso, hoje aqui nós estamos lançando a carteira digitalizada. A nova carteira de trabalho ainda passa a ter um número único no registro nacional e os dados do cidadão são cruzados no sistema na hora da emissão da carteira. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e o recebimento indevido de benefícios, como é o caso do seguro-desemprego. No ato da entrega da carteira, hoje ele tem que ir fazer o requerimento da carteira e depois voltar de 15 dias ou mais, em alguns casos, para buscar a carteira. Nesse momento, através de sistemas de tecnologia que nós implantamos, nós consultamos no ato da feitura do documento, por exemplo, a base do PIS, que possa ser validado esses documentos, PIS, CPF, enfim, no ato da entrega. O que permite que o trabalhador, em uma única ida à unidade do Ministério do Trabalho, já possa sair com o seu documento em mãos, totalmente gratuito. Inclusive, a foto ele não precisa levar mais, porque ela é digitalizada e feita no ato da entrega do documento. Além de Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre já aderiram ao sistema digital. A expectativa é de que até o dia 1º de janeiro de 2015, a nova carteira de trabalho esteja sendo emitida em todo o país. Em Brasília, o novo sistema foi colocado em prática no mesmo dia da inauguração da nova sede regional do Ministério do Trabalho e Emprego. A estudante Letícia, de 17 anos, prestou o vestibular para a Engenharia de Produção. Quando conquistar o primeiro emprego, vai estrear no mercado de trabalho com o novo modelo da carteira. Foi muito rápido, porque todo mundo fala que demora bastante e não demorou nada. Eu quero ser bem-sucedida, né? Quero trabalhar na área que eu gosto e com carteira nova, tudo de volta. Abrir o próprio negócio com juros mais baixos e ainda gerar emprego e renda. Os fundos constitucionais de financiamento têm ajudado no desenvolvimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É o que você vai ver agora na reportagem de Leandro Alarcon. Diana Moura tem três salões de beleza, um deles em Ceilândia, a 35 quilômetros do centro de Brasília. A história dela como empresária começou cinco anos atrás na garagem de casa. A demanda foi tão grande que houve a necessidade de eu pegar metade da casa, só que não deu também. Acabei pegando a casa inteira e também não deu. Já tive que comprar o lote do lado para fazer mais áreas para os clientes. O empreendimento foi ganhando a confiança dos clientes. Eu não estou vendo nenhuma falha, está perfeito. Para crescer, ela procurou a ajuda do Fundo Constitucional de Financiamento. Os juros baixos, que podem variar de 4,5% a 10% ao ano, dependendo do tamanho do empreendimento e o prazo de seis meses para começar a pagar o financiamento, fizeram a diferença. O Fundo Constitucional de Financiamento atende as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Ele foi criado para ajudar os empresários e empresárias dessas regiões a crescerem, como aconteceu com a Diana e, com isso, fazer o país crescer junto com eles. Desde que foi criado, há 25 anos atrás, o Fundo já ajudou a gerar quase 20 milhões de empregos. Hoje eu já estou com três lojas e já tenho aproximadamente uns 30 funcionários. O Fundo também atende o setor rural. De janeiro a setembro deste ano, o valor contratado em financiamento para esse setor chegou a mais de 7 bilhões de reais. Hoje, nesta data em que estamos comemorando 25 anos de atuação desses fundos, nós temos uma aplicação que supera 166 bilhões. Nós tivemos mais de 6 milhões e 500 mil operações contratadas. Certamente, esses números se apresentam bastante expressivos para a economia dessas três regiões, que são as regiões prioritárias para o nosso trabalho. Podem solicitar financiamento com recursos desses fundos as pessoas jurídicas que desenvolvam atividades em setores como infraestrutura, agricultura, indústria, inovação e tecnologia. Quem tiver interesse em obter o crédito pode procurar diretamente os bancos públicos que atuam nos fundos constitucionais. Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Todas as informações estão no site do Ministério da Integração Nacional. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma